E a gente começa o programa falando da Móveis Casa Verde Interiores, que está totalmente repaginada, trazendo inspiração e conceitos inovadores para toda a nossa região. Na Móveis Casa Verde Interiores, tendências, conforto e sofisticação. Sofá para home retrátil reclinável, com chás de 3,20 metros no veludo chumbo. Detalhe de repuxes na costura e uma peça disponível em outras medidas e revestimentos. Ideal para ficar bem à vontade com a família. Recaminhe de madeira com palha no caramelo, perfeito para fechamento de ambientes. Para os tradicionais, recaminhe no estilo clássico, em madeira e linho. Sala de jantar ideal para locais mais compactos. Mesa moderna em laca e vidro e cadeiras no estilo poltroninha. Acompanhe aparador de bandeja super moderno com corda em alta na decoração. E nesse mês de agosto, a Móveis Casa Verde Interiores de Americana está com uma mega promoção. Tudo com 20% de desconto e pagamento em seis vezes. Vem aproveitar essa grande oportunidade. Tem caputino especial e aqui o atendimento é personalizado. Aqui as minhas consultoras, a gente oferece de ir na casa do cliente. A gente faz toda a medida do espaço. A gente coloca em projeto, em 3D. como vai ficar no seu ambiente, com as cores, com a iluminação. E além disso, esse mês também especial, nós estamos com desconto de 20% em todas as peças na loja. E até peças novas de catálogos em seis vezes. E venham aproveitar essa grande oferta e tomar um caputino com a gente também. O carro zero quilômetro e o seminovo com cara de novo. Na Samuel Veículos, você já sabe, o sinônimo é sempre de um bom negócio. No Samuel Veículos, tem para você aquele carro que você procura. Sabe aquele seminovo com cara de novo? Você encontra aqui. Agora, se você quer zero quilômetro, tem também. Vou te mostrar aqui, ó. A pronta entrega. Renault Kwid, esse carro está o maior sucesso. E aqui no Samuel Veículos, você tem a pronta entrega zerinho. Então aproveita. Qual é a vantagem? Você traz o seu seminovo, vai ter um bom valor de venda. E aí, ó, pega um zerinho para você. Agora, se você está procurando aquele importado, olha que coisa linda essa A200 2014. Olha o interior desse carro. Coisa mais linda do mundo é aquele carro completão dos seus sonhos. O i30 também é uma ótima opção, viu? Carro econômico, carro bacana, com toda a tecnologia para você. Esse i30 aqui é 2014. Esse carro está novíssimo. Está buscando o mais imponente? Que tal um Cruze Sport, hã? Olha, esse aí é o LTZ mais completo da categoria 2015. Está com baixíssima quilometragem esse carro. É aquele carro completão. Por falar em carro completão, meu amigo, para tudo. E olha isso aqui. Dá uma olhada nessa Range Rover. Essa aqui é uma Evoque 2015. Olha o interior desse carro. Que coisa mais linda. Olha o teto desse carro. Esse carro é de babá. Se eu começar a falar aqui, vou ficar o resto do comercial falando desse carro. Vamos aqui te mostrar esse Corolla. Para você que gosta de um sedã legal, o Corolla é uma ótima opção para você. Esse aí é um 2017, tá? Ele está com só 29 mil quilômetros, gente. O carro é muito, muito novo. Esse outro Cruze aqui é um LTZ. Esse aqui é aquele sedã. Ele é o 2017. Baixíssima quilometragem. Também está com 26 mil quilômetros soldados. O carro é muito, muito, muito novo. Está querendo uma camionetona? Olha essa Hilux. Que coisa show de bola. SW4. Essa aqui é uma 2013. Esse carro está novíssimo. Todas as revisões feitas em concessionária. É aquele carro de confiança que você é só comprar e sair andando. Mais uma Mercedes chegando para você. ML 350 2012. Esse carro, gente, está com baixíssima quilometragem. Olha a lataria desse carro. Olha a pintura desse carro. Não tem detalhe. O carro é assim, impecável de verdade. Mais um Cruze para você. Tem várias opções de Cruze. Esse aqui é o LT. 2017 1.4 Turbo. Também esse carro aqui. É um carro, apesar de ser Turbo, viu, gente? Todos esses Cruzes que eu falei para vocês são carros muito econômicos, viu? Para você que nunca andou, faz um test drive para você ver. Prisma. Olha esse Prisma que show. É 1.4 LT 2017. Esse carro está com 26 mil quilômetros rodados. Tem MyLink, tem um OnStar. Esse carro é show de bola. Esse aqui, ó, por dentro, ele é bem lindo, viu? Esse carro é show, econômico. É um belo carro para você. New Export chegando aqui na sua tela. 2015 1.6. Essa é a Freestyle. Está com baixa quilometragem também. Aqui no Samuel, você sabe. É carro semi novo com cara de novo. Tem para você também o New Civic 2016. Esse aqui é o LXR. Tem jipe Cherokee. Ó, que show esse jipe. Está esperando você aqui. Esse aqui é um 2012 Sport 4x4. Tudo isso aqui para você na Paulista 1175. E a gente espera você aqui para fazer um ótimo negócio. Últimos dias da promoção liquida na M Martan americana. Corra, porque os preços estão mais que especiais. Na M Martan americana, tudo em cama, mesa, banho e decoração. Aromatizadores de ambientes, coleções exclusivas e a campanha liquida, com tudo em até seis vezes sem juros. Jogos de lençol Queen e um super kit com sete peças em fios egípcios acetinados. Apenas seis vezes de R$ 149,83. Os preços estão realmente de arrasar. A gente está com um kit como esse daqui, que é um kit sete peças, confeccionado em algodão egípcio acetinado, né? Tamanho Queen. Ele está por R$ 899. Isso você pode parcelar em até seis vezes. Tenho também jogos de lençóis tamanho Queen, per cal, 200 fios, 100% algodão, que está para R$ 249,00, R$ 249,00 apenas. A colcha Queen acetinada, 100% algodão, está com preço impedível, apenas R$ 199,00. Colchas do tamanho Queen, hiper promoção, a partir de R$ 199,00, 100% algodão, muito gostoso, toque macio. Tenho certeza, você cliente, que você vai adorar. Maravilhosa. Tudo muito lindo. Primeira vez que eu venho, através de uma amiga da Ilda, e estou achando, assim, tudo o máximo. Muito bom. Vou comprar. Eu amo roupa de cama, tá? Os persos estão muito bacanas, porque estão tendo uma promoção aí, né? E eu acho que vale a pena. Vale a pena mesmo. Vem aproveitar a campanha liquida da M. Martã. E também tem promoção impedível na ótica exótica. Tudo com até 40% off. No mês, dedicado aos pais, uma mega promoção em toda a ótica exótica. Solares e receituários de 30% a 40% de desconto. São peças especiais, novas coleções das principais marcas nacionais e importadas, estilo e tecnologia de ponta. Esse óculos social da polícia, por exemplo, ideal para presentear o paizão, está com 30% off, de R$ 780,00, por apenas R$ 546,00. Venha para a ótica exótica e aproveite os preços especiais. Essa semana aqui a gente está com uma promoção de loucura mesmo. Deu a louca na exótica. Toda a linha de receituário e solares de 30% a 40% de desconto. E mais, na compra do segundo óculos graduado, o par de lentes sai grátis. Então você tem a opção de ter dois óculos, praticamente com preço de um. Como a forma de pagamento? Esses valores dá para ser feitos até em seis pagamentos. Seis pagamentos sem juros. Muitas inspirações para decorar um quarto de menina com estilo e muito charme. Projeto da arquiteta Thaís Beraldo na mostra de decoração e design da Fine Decor Welcome Center. Thaís, qual que foi a proposta aqui do quarto da menina? Ah tá, a proposta para o quarto da menina foi utilizar tons mais neutros. Então você pode ver que a gente usou um tom rosê, um verdinho, um tom mais neutro, nada muito pesado. Contrastando com a madeira escura, o preto, para não ficar um quarto tão infantil. Ficar um quarto mais para o... também infantil, né? Mas podendo ser usado para uma adolescente também. O restaurante Niam Baobá apresentou o novo cardápio com pratos sensacionais e de muito sabor. O dia dos pais ferveu! Confesso que eu fiquei surpreso, o nosso cardápio foi super aceito. Tá fazendo um sucesso. Gente, esse domingo a gente trabalhou tanto, a casa ficou lotada, todo mundo saiu super satisfeito. Eu tô muito, muito feliz mesmo. O resultado tá sendo fantástico. Toda a dedicação, todo o trabalho tá trazendo resultado, tá trazendo novos clientes. E sem contar também que ficou maravilhoso esse cardápio mesmo. Eu estou muito feliz. Eu tô muito feliz.